Bom pessoal, eu venho aqui, antes de mais nada eu saúdo a todos e eu venho fazer mais um vídeo porque eu tava dando uma arrumada aqui nas bagunças que chovem interminavelmente, eu fiz vários vídeos aí, não para mais de chover, a parede já tá ficando, sabe, esse ano tá demais, bom, mas eu não vim pra falar isso aqui hoje, eu vim pra falar dessas flores, tá bom? Então vocês já gostaram? Bora pra vinheta! Bom dia a todos, eu me chamo Carlos Alberto, sou criador deste canal, sou a pessoa que cultiva as plantas apresentadas nesse canal, eu espero que tudo se encontre muito bem no dia de hoje e hoje eu resolvi falar sobre esta plantinha aqui, tá? Por quê? Porque tá vindo aqui duas flores, é conhecido como cacto-orquídea ou dama da noite devido ao perfume que exala dessas flores. O nome dele é Epifio oxipétalo, é um cacto epífita, é originário do Sri Lanka, se adaptou principalmente na vegetação da Mata Atlântica, como eu falei pra vocês é um cacto epífita, quando eu ganhei ele, eu ganhei só esta parte da planta, tá? Só foi isso aqui, eu plantei um substrato para orquídeas, tá bom? Foi um substrato feito para orquídeas, aquele com casca de pinos, um pouco de humus de minhoca, ou um componente orgânico, sabe? Um pouquinho de, como é que se fala, de fibra de coco. Eu coloco nesse lugar aqui, na janela da minha cozinha, onde eu coloco todos os cactos epífitas e, pra minha surpresa, eu tenho ele há um ano, como eu falei pra vocês, essas hastes aqui não tinham, era só isso aqui, e eu dando uma arrumada aqui, eu não tinha me apercebido das suas flores. Eu realmente não sei se elas já abriram, elas estão dando uma pinta de que já abriram, ou, não sei se vai abortar, porque eu tô achando suas bases muito moles, mas tá aí, tá aí, vamos ver. Se abrir as flores, eu volto aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês as flores do meu cacto, orquídea ou dama da noite. Se vocês têm conhecimento, não, ela só abre à noite, e é uma noite só. Então, eu vou ter que ficar muito esperto aqui. Se ela já não abriu, como eu falei pra vocês, que eu tenho muito pouco conhecimento com essa planta, se ela já não abriu, ela vai abrir. Se não abortou as suas folhas, né? Porque logo no começo que ele chegou aqui, mas aqui era muito novinha, ela tinha dado uma flor aqui nesse galho, nesse ramo, só que como ela tinha sido muito pouco tempo plantada, ela abortou. Então, tá vindo mais duas aqui, eu não sei se vou conseguir, eu, como eu falei pra vocês, foi uma surpresa pra mim. Eu vou aguardar aqui, com muita ansiosidade, pra ver se elas vão vingar, tá bom, gente? E, assim que abrirem, eu faço o vídeo da abertura dessa flor, tá ok? Então tá, pessoal. É, pessoal, infelizmente, elas abortaram. Eu vim aqui agora, até hoje à tarde elas estavam aqui, mas eu tava achando que elas estavam meio esquisitinhas, eu falei até pra vocês. E, infelizmente, ela abortou as duas, os dois botões. O motivo eu não sei, ela tá bem saudável, vocês podem ver aqui, ó. Eu vou ter que, sei lá, fazer uma fertilização específica pra floração. Talvez eu não tenha preparado como devia, tá? Então, tá aqui, gente. Mas eu vou deixar aqui a flor dela, eu vou ver se eu consigo pegar, ao menos pra mostrar pra vocês. Mas os dois botõezinhos abortaram. Triste, muito triste. Muito chateado, eu tava aqui acompanhando direto ontem, ontem à noite. Pensei que ela ia abrir, mas não teve jeito. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, queria eu estar trazendo uma boa notícia pra vocês. Eu queria mostrar a floração, mas, como eu mostrei, abortaram. Tá ok? Então, aquela velha história, nem sempre perdendo, nem sempre ganhando, mas aprendendo a jogar. Infelizmente, abortaram. Não foi dessa vez. Tenho que prestar mais atenção no que eu tô errando. Se é uma adubação específica pra floração. Tá ok? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Como eu falei, eu vou deixar a foto da flor em si. Uma nova floração, eu venho aqui e faço um vídeo pra vocês. Tá ok? Então, se inscrevam no canal. Clique no sininho de notificações, se gostaram, pra receber novos vídeos, toda vez que lançaram os vídeos novos. Comentários, deixem seus comentários, se gostaram, se não gostaram. Aqueles que gostam de deixar o dislike, por favor, sintam-se à vontade. Infelizmente, eu queria postar uma foto de flor, mas não deu certo. Compartilhe com os amigos, tá? Que eu falei, nem sempre perdendo, nem sempre ganhando, mas aprendendo a jogar. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho